E fala galera do Youtube Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, estamos aqui mano, pra fazer uma corridinha aqui velho, que o barato vai ser louco mano Olha só, Billy Sweet, eu não sei se é a tradução desse nome tá ligado, Billy Sweet Mas eu sei que o bagulho vai ser ó, é que empolgante o malandrão Eu não vou nem tacar miniatura galera, porque tava exatamente isso daqui na miniatura Olha só que rampinha acrobática louca for doing Ah velho, esse é o mó pisão hein velho, olha só mano, porra, não me roda satanás Mas de boa galera, vamos partir então aqui e estourar no mapa, hoje eu tô sem freio aqui mano Tem 12 pessoas participando, o bagulho aqui tá frenético mesmo E olha só minha posição mano, tá em último né, quando o cara é pró, não tem malandrão Mas estão ligados que os últimos sempre serão os primeiros velho, vai marcando minha posição E o cara pegou vaca mano, como assim velho, o cara tacou vaca ali velho Na boa, tem que rodar mesmo velho Vai lá limpão, segura velho, aí sim rapaz, já fiz ali ó, um girinho like a buzz E vamos partir então agora aqui ó, a galera me rodou aqui muito mesmo Eu tentei rodar ele, mas não consegui, vou fazer esse estante doido, fazer o estante doido Uou Ó mano, olha só, fiz um backflip ó, bem retinho, que isso Vamos lá então galera, ó, partiu pra cá Nossa, tá cheio dos estantes essa race aqui velho Eu coloquei três voltas ainda, porque eu já acreditava que o negócio ia ser muito doido E vocês estão ligados que eu curto demais né galera Quando tem essas rampas aqui tipo espalhadas por Los Santos O negócio muito gigantesco, tá ligado, o negócio fica muito frenético Vamos lá brode, vamos lá, já tô em quarto aqui Os últimos serão os primeiros, tô falando velho, tô falando Agora pelo visto, a gente vai voltar então Pela posição do checkpoint eu acho que tá, é mais ou menos isso A gente vai voltar então lá onde que a gente iniciou Que tinha aquela, aquele looping, tá ligado, meio looping no prédio Negócio carpadão lá, bem boladão O tirador mandou bem velho, mandou bem Bateu aqui ó, eita moleque, ah não velho, ah não, vale, bom Vai rápido, antes que alguém chegue perto de você Caralho mano, que rampa que é essa? Nossa, nossa velho Eu buguei agora, tá ligado, eu buguei Eu nem sei o que que eu fiz aqui pessoal Nossa velho, esse é o bichão meio meio doido Calma lá galera, calma lá, calma lá, calma lá Eu tenho que chegar na outra parte Eu pensei que a gente ia subir na parte de cima Não velho, sai satanás, sai velho Eu não acredito como que eu fui errar isso Ó, ah não, ah não Caralho velho, eu tenho que chegar ali então Aí a gente faz uma parte tipo, invertida E aí a gente encaixa na outra parte velho Vai tirando campeão, vai tirando Não fala que você é um viadão mano Você é um viadão mesmo hein doido Ah não, eu ia conseguir passar velho Eu era fudeu mano, eu era lascou Não acredito ainda galera, eu só vou conseguir passar isso daqui Quando não tiver mais ninguém, tá ligado ó Ó, boa, 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 boa Tem que imitar agora, tem que imitar Ah, não, não, não vou conseguir passar Não acredito velho, eu não acredito nisso E ainda explodir Eu só vou conseguir passar isso Quando tiver em último, tá ligado? Quando todo mundo tiver já passado Aí o bagulho vai tá livre pra mim Aí eu vou conseguir passar velho Que rampinha louca velho Que pá ó Só que não galera Agora vai, agora vai lipons Aperte firme, aperte firme aqui no gatilho Acelerei firme Nossa, mais na boa pessoal Tá monstro hein Agora pelo visto A gente precisa fazer Um warride mano Olha aqui, olha só que foda galera A gente precisa fazer Um warride aqui ó Like a boss Então por isso que a galera tava voltando Tipo, muito, muito rápido Tá ligado? Porque olha só Você vem aqui Você bate aqui ó Faz um invertido doido Passa em cima da casa do Do Michael Tá ligado? E é assim que rola Não velho, sai da minha frente aí Desgraça, beleza Passei aqui Fiz um invertido Opa Eu sabia Mesmo ainda Os trancos e barrancos Eu sabia que eu ia conseguir passar Vamos ver galera Se eu vou conseguir chegar em sexto Eu preciso pelo menos Chegar em sexto Que daí eu fico na metade Tem 12 pessoas participando Tem que ser meia dúzia Meia dúzia Olha lipons, acelera logo Meu filho, acelera logo Tô aqui com meu NTT rasgando Tô com meu NTT rasgando Já tô aqui a 100 milha Alec, tô a 100 milha Tô a 100 milha Isso campeão Tem que vir aqui ó Mitando Tem que chegar mitando Essa rampinha tá muito louca Bem diferente né Aquela pegada Que a gente fez ali antes E eu acho que já tem gente Na segunda volta Isso eu já tenho certeza né Capaz se já tiver gente Na última volta Tá ligado? Mas de boa ó Aquela freadinha de leve Tem que chegar rasgando aqui galera Rasgando mesmo Até eu chegar lá naquela parte É fácil Que não tem nenhuma rampa Assim que a gente acabe batendo E tal Mas quando chegou ali Naquela parte Olha só no mapa pessoal Olha no mapa A galera tá na segunda volta Agora ó E ninguém consegue mais passar Vai lá, vai lá, vai lá Uou Ó Vou desviar do coqueiro Ah granola Aí sim velho Tô jogando com essa câmera Aqui um pouquinho mais perto Do Entity Que eu acho que fica um pouco mais Fácil ó Porque aí eu fico Mais na Mais na tela mesmo Consigo ver melhor Beleza E danado Fui bem certinho aí Que isso velho E eu curto muito galera Porque não tem só aquela pegada ali Que é você fazer um invertido No meio do trédio Aí tá A corrida toda recheada Com jumps Aqui em Los Santos Aí fica mais foda ainda Porra viado Não tô conseguindo alcançar a galera Aí mano Porra viado Ó vou chegar Vou chegar galera Só chegar ali no final Ali A gente já faz a volta E partiu Vou precisar mitar muito Agora velho Vai lá Torce pelo Lipão aí ó Eu sei que vocês estão torcendo Pra levar o INC né Mas não hoje Mentira velho Vamos lá Vamos lá Chegar chegando Pessoal O Jake67 Tá participando Será que é o Jake Drop Esse brother ali Que tá participando Ali na minha frente Velho Já pensou ser o O Jake Drop Mano Aquele criador e tal Que faz a corrida doida Ah não velho O pessoal não me deixa passar Olha Olha isso Agora ele tem que imitar Agora ele tem que imitar Tem que imitar Aqui nos estantes Passei pra cá Segura Segura Vou vir aqui no gás No gás Já mandei aqui ó Ih danado Agora sim velho Ó Ó Isso velho Isso aí Não pode explodir não E boa pessoal Já na sétima colocação É só Então passar Agora eu tenho que passar Mais dois Na verdade né Antes tinha doze pessoas Só que bastante gente Acabou saindo Vamos ver se eu vou conseguir Alcançar Olha velho Eu curto muito velho Esse jumpzinho doido Aqui ó Por Los Santos Bitch Aqui por Los Santos Bitch Motherfucker Primeira parte ó Vou até bater nessa velha Que morre Beleza Passei pra cá Nossa senhora Olha só O jeito que ficou O capô mano Olha Caraca velho Nunca ficou com tanto sangue Assim ó E tipo ficou bem perfeito Ainda olha só mano Essa senhora mano Eu sou o assassino aqui Tá me tirando Tá me tirando velho E foi tudo azar Da primeira volta Que eu não consegui passar Na verdade eu não consegui passar Porque o pessoal ficou lá Me atrapalhando Essa aqui foi a real Eu nem vou fazer jump Já vou passar aqui na boa Porque eu tô ligado Que quanto mais rápido Eu quero ir Às vezes eu acabo batendo Explodindo Só fazendo um negócio Cabuloso mesmo Mas a Juntou na última volta já né Eu acredito que sim Ah não velho Ah não Ah não Tem que encaixar aqui ó Tem que encaixar aqui Pega o checkpoint Pega o checkpoint Desgraça Ah esse checkpoint aqui Eu não pego velho ó Isso que eu fico puto mano Tem que chegar aqui Peguei Agora sim E o pessoal tá saindo O que aconteceu? Será que a galera Tá sendo desconectada? E eu tô vendo Que mó galera Não consegue terminar Eu acho que Teve apenas Uma pessoa Que terminou É Teve um jogador Que terminou só Eu tô chegando Tô chegando aqui ó Modo garlin Garbizé Tô falando pra vocês mano Nossa Tropelei mais um gordão ali Já sujou aqui um pouquinho De sangue O carro Partiu Olha só o capitão ghost Ali na minha frente Véi Quero vencer o bagulho Quero vencer aqui o bagulho Já pensou em chegar Tipo no pódio ainda Ah não Ah não Eu tô rodando aqui Pó caralho mano Tem duas pessoas ali ó Na minha frente eu acho Pô mano Só o pódio Tá ligado Já Eu já ia ficar feliz ó Beleza Passei pra cá Ninguém me atrapalha agora Ninguém me atrapalha Ninguém me atrapalha Bateu aqui Vou bater pra cá Olha lá lipão Boa Boa garoto Boa garoto Uou Segura Vou chegar aqui no grau ó No gás Cheguei aqui ó Já fiz o instante Olha o instante Ah moleque doido Olha lá lipão Beleza Controlei aqui Que foda pessoal Depois que a gente faz O Aquele Aquele Invertido né Em cima do prédio A gente já parte A milhão Tipo em alta velocidade Pra fazer aquele Ride like a pose mano Vamos fazer o jump aqui ó Fazer o jump de boa Doido Ó o jumpzinho Em cima das árvores Aqui dos coqueiros Pá Eu tô chegando perto Velho Do quinto colocado Na verdade Eu acho que o quinto colocado Tá ali ó Nossa mano Que sufoco Essa race aqui hein Que sufoco Brody O cara terminou Cheguei aqui ó E show de Bola malandrão Pessoal Eu não cheguei Numa colocação melhor Porque eles me atrapalharam No começo Vocês viram pessoal O azar que eu tive Tipo todo mundo Conseguiu passar E eu fiquei em último E daí depois Que a foda Conseguiu alcançar a carreira né Mas muito louco Pessoal Quem participou Foi o F4 O Dela Tô Lucas O Jake O Jake O Cauê O Gabriel O Rapto O Moleque O Fast Cook E o Giacomo né O Jake67 Será que não é o Jake Drop Pessoal Aquele tirador Tipo muito foda Que faz as corridas Depois eu vou dar uma olhadinha lá E eu acho que ele tá na gangue Do Lipão Malandrão Vai tirando Eu ganhei 5 mil É mais um mês velho Pelo meu fiasco Aqui ganhei até uma Uma grelinha boa Muito louco Qual é o R4 Acabou ganhando Isso é foda hein Leque Você manda bem Deixa eu dar uma olhada Ah ele tá no Ele tá naquela gangue É velho Eu acho que é o Jake Drop Meso que tava participando Muito bacana Mas pessoal Então eu vou ficar por aqui Se você curtiu Deixa aquele likezinho ali Pra fortalecer Que é nóis Também foi o direito do vídeo Vocês se inscreve aqui embaixo No canal Um forte abraço do Lipão Direja com cuidado E fui